Fala aí pessoal, beleza? Sou o WG Gamer e eu te trago mais um vídeo de Codimobile. No vídeo de hoje eu vou estar rodando a nova roleta que chegou pra gente, a roletinha da SVD Lendária. Estrela Almirante Lendário. Bora lá, vamos conferir essa roleta. Vamos ver quantos giros que eu vou dar nessa roletinha, né rapaziada? Caraca, a skin da Almirante aí tá bonita, hein? Nossa, show de bola. A SVD tá bastante bonita também. Então vamos conferir todos os itens que vieram nessa roleta. Pra quem não sabe, a SVD tá meta aí no modo Zombies e no multijogador também. Então vamos lá, vamos conferir os itens primeiro. Depois eu vejo quantos giros que eu vou girar essa roleta. Começamos aí com a K117, seleção do Almirante. Tá bonita essa skin, rapaziada. Temos aí a Batalha Oceânica. Bem maneiro, hein? Carga de visitas muito top. Aí temos aí a skin do barco. Seleção do Almirante. Cara, esses detalhes aqui tá bem bonito mesmo, hein? Temos esse pingente aí. Marim, sereio. Temos esse emote comandante. Hum, que da hora. Aí temos essa Wing Switch. Bem diferenciada. Bonitinho também os detalhes. Temos aí essa Katana, a Espada Oceano. Os detalhes dela tá bem top também. Temos a .50 aí. Certo. Então aí temos a skin da Dami. Truco da Capitã. Skin muito bonita, hein, rapaziada? Caraca. A Dami tá muito bonita. É, nas minhas duas últimas roletas que eu girei aqui e postei em vídeo aqui no canal, eu tive a sorte de pegar o personagem no primeiro giro das duas roletas. Cara, foi muita sorte, rapaziada. Espero aí que nessa roleta eu dê essa sorte também, porque essa dama aqui tá muito bonita. Então vamos conferir a SVD lendária Estrela Almirante. Quando mata o inimigo, cai uma âncora na cabeça dele. Olha que da hora, que maneiro. É louco. Bonitinho, hein, rapaziada? Caraca, mano. Olha que skin linda. Que skin top, rapaziada. A Mira. Olha que bonitinho aqui, mano. Que da hora. Olha que da hora. Então vamos lá. Vamos dar o primeiro giro aí, 20 CP. Eu vou girar apenas três vezes. Vamos ver o que vai dar. Olha, pegamos a Katana. Não tivemos a sorte de pegar a personagem aí no primeiro giro. Vamos aí para o segundo giro. 55 CP. Pegamos a .50. É, rapaziada. Essa roletinha não vai dar bom, não. Vamos aí para o terceiro giro, né? Bora. 80 CP. E pegamos a skin do barco. Rapaziada, infelizmente não tivemos sorte aí de pegar a skin da personagem ou a SVD. Que eram os dois itens aí que eu mais me interessei aí nessa roleta. Os outros itens eu não tinha tanto interesse. Porém, a personagem e a SVD valia a pena, né? Gostaria de ter tirado. É, vou ficar só nesses três giros mesmo. Porque o restante eu não curti muito. Mas a SVD e a personagem vale a pena. Então, finalizamos aí o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.